E aí E aí Bate do meu lado Mas isso aí aí vai levantar más ninhas e ficar batendo com você mano machuca ai la oi ai la oi carai exatamente olha que é o buff pro boss ele vai diminuir o tempo de você aumenta o dano nas árvores nas árvores? é, você vai pegar log na verdade não é ruim isso mesmo que ele dá tipo dá um dano é uma machadada você mata a árvores praticamente o que você tá colocando? nossa o que você tá colocando? o que você tá colocando? nossa ai que referência merda que eu não peguei né mano antes de ter falado mano e ai la oi pro rampage eu já entendi esqueci o comentário cara invocando pra tentar que eu fica te desfugaçando porra mas já era pra ele la oi eu não comentei com o gel porque ele não joga acho que eu não lembrei é é é é não é não é Eu acho que ele tem mais avançado Nossa, essa é a minha espada Nossa, essa é a minha espada O Bolivar é espada Isso aqui parece... É... Diração na hora do X-Men Evolution Do Egito Uau... Eu acho que quando ele... O Agri... Quando o cara é o pichu lá sai o titã lá sei lá O... Ele encabrou a Arrow Mãe... Não tem mais do 100 Pega aqui ó Pega aqui ó... Pega aqui ó... Pega aqui ó... Pega aqui ó... Só que o Guias vem tá com uma bancada aqui mas agora que eu não tenho nada Pega aqui ó... Pega aqui ó... Ah... Eu tropei tudo Ih eu tropei tudo e nem sempre foi Pega aqui ó... Deixa eu pro próximo bater no pé dele Pode bater Ele droppou um monte de flash de fogo eu não consigo pegar Entendeu? Aí agora foi... Era lag Eu droppou uma parte pro seu deck peraí Droppei aqui ó... Vem aqui ó... Vem aqui ó... Peguei aí peraí Você droppou? Você não tem duas Droppei quanto? É... eu droppei mais do que precisava Porque... Então você tinha no caso... Não eu não tinha não... eu droppei pra você Droppei mais do que você droppou Eu droppei mais do que você droppou Eu vou dar o tapa de misericórdia na canela Ai ele cai Cuidado Cuidado Espera as vinhas embora mano Eu vou bater não Eu vou bater não Vou pro a cabestrinha E a chave Eu vou pro minha cabeça Só voltar aqui pro... Pra casa aqui né Já tava já Essa chave serve para quê? Ah... Vem cá na Cripto Ah aquela que a gente já tava? Aham... É a que a gente já tinha Já matou mais cedo Por quando você chegar Eu sei Com fortuna Tchau